Fala aí, seus ETs, beleza? Eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim. Cara, esses dias aí eu fiz um vídeo falando sobre novelas antigas e tal. E mano, nesse vídeo aí, eu mostrei que o Kaique Brito, que fazia o Zeca lá no Beijo do Vampiro, cara, ele já tá com 30 anos, véi. Aí eu pensei assim, porra, viados, daí dá pra fazer um vídeo sobre esses atores mirins que sumiram aí. É claro. E cara, se eu te falar que eu achei uma até que foi presa em outro país. Quer ver? Se nega aí. Bom, seus ETs, a galera dos anos 90 aí vai lembrar bem de uma menininha que até ganhou um apelido lá da Xuxa que chamava ela de Duda Little porque ela era bem pequenininha. E essa Duda Little aí, ela começou fazendo alguns comerciais quando ela tinha apenas 6 anos de idade. E foi num desses comerciais aí que ela conheceu a Xuxa. Pai, esse tênis da Xuxa é demais. Não precisa amarrar? Pai, é. Pede pra Xuxa. Xuxa, não precisa amarrar o tênis? Olha, primeiro você pega pra fazer um nozinho assim. Chegou o tênis da Xuxa. O tênis que não usa cola. Por isso, não descola. Tchau, baixinha! Olha só, você conseguiu! Tênis da Xuxa. Você vai ficar amarradinha nele. Bom, e aí a rainha dos baixinhos chamou a Duda Little pra ser meio que uma repórter mirim no programa dela que era o show da Xuxa. Ela, a minha adulta, a nossa repórter. Olha aí. Meu Deus, Dudinha. Olha aí. O que que você tá fazendo no nosso ensaio? Uma menina pequena parece uma repórter de televisão. Parece nosso. Ah! Olha, eu queria fazer aqui meu lançamento, tá? Meu perfume. Eu quero ver todo mundo com cheirinho meu, tá bom? Bom, aí depois disso ela estourou. Ela começou a participar de vários programas de TV. E ela também começou a participar dos tropalhões. E também participou de três filmes, que foi A Lua de Cristal, Ai, agora, Duda, vão dar culpa em mim. Foge do meu skate. Socorro, eu não sei parar. O Mistério do Robin Hood. Xuxa e os Trapalhões em O Mistério de Robin Hood. Venha, você não pode perder este filme. E os Trapalhões e a Árvore da Juventude. Bom, depois de tanto sucesso assim, ela ganhou seu próprio programa lá na antiga TV Manchete. Onde ela apresentava desenhos, alguns desenhos clássicos, como Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo. E esse programa aí era o Duda Alegria. O que será que aconteceu com a Duda, hein? Será que ela se perdeu no mundo das drogas? Será que ela trocou de sexo? Bom, cara, a Duda aí é a Maria Eduarda Esteves. Que hoje em dia, cara, ela tá com 39 anos, velho. É, aí ela decidiu sair de frente das câmeras aí e se dedicar à carreira de jornalista. Cara, hoje em dia ela é redatora e roteirista do programa da Superchardinha Ana Maria Braga lá, que é o Mais Você. E aliás, programa é uma bosta, hein? Tá com a gente agora. na nossa produção. É, Duda, vem cá. Duda! Vem cá, Duda! Duda! Duda tá com a gente agora. Porque eu trabalho um tempo já aqui com a Ana e quando eu soube que você vinha, eu falei, vivi, eu pedi pra diretora, eu falei, posso ir de manhã? Porque eu trabalho à tarde. Só pra ver, a Xuxa tem uns 15 anos que eu não falo com ela. Galera, mano, agora eu vou falar de um aqui que eu aposto que você não tem nem ideia de como ele tá e muito menos do que ele tá fazendo hoje em dia. Não sei. Porque quem se lembra daquele filme do Menino Maluquinho? Menino Maluquinho. A obra de Giraldo, Menino Maluquinho, o filme. Ele vai conquistar você brincando. Olha bem, isso é um ovo e um pinto, hein? E, véi, saiu dois filmes aí desse moleque muito doido com a panela na cabeça aí e, mano, fez bastante sucesso nos anos 90. É, e depois desse sucesso todo do filme, é claro que esse moleque aí ia fazer as novelas da Globo, ele ia fazer mais filmes, ia pra Hollywood. Não, nada a ver, irmão. É, só que não, véi. Esse piaço sumiu do mapa aí e parece que os ETs abduziram ele. Bom, só que esse menino maluquinho aí, véi, é o Samuel Costa. E se eu te falar que ele tá meio que perto de vocês aí que assistem o YouTube hoje em dia? Como assim? Não entendi. É, que na época que ele fez o Menino Maluquinho aí, ele tinha 10 anos. E hoje em dia, o Samuel Costa, ele tá com 33 anos e se formou em publicidade e virou o sócio de uma produtora que é a produtora Blues. É, só que o outro sócio dele com essa produtora Blues aí é o Bruno Mocchi, lá do canal Pipocando. É isso mesmo, véi. Esse menino maluquinho aí é um dos criadores, dono e diretor do canal Pipocando. Gente, vocês não sabem, mas o Samuel Costa faz parte da gênese desse projeto. Não, o Samuel Costa é uma das cabeças por trás do Pipocando. O Menino Maluquinho, o Samuel, é um dos donos do projeto, o sócio da Blues, né? Tá aqui desde o começo, de como que eu já era massa. E ele também tem uma banda, juntamente com o Bruno Mocchi lá, que é os nominalistas. Tem que eu souber como se faz pra ser feliz. Que aliás, essa banda é meio ruimzinha, hein, Bruno? Tá bem aqui. Cara, uma outra aí que começou bem novinha nos anos 90, que ficou bem famosa, foi a atriz Alessandra Guiar. E véi, com apenas 3 aninhos, ela fez a Tita naquela novela Barriga de Aluguel. Bom, e depois dessa novela aí foi um pulo pra ela começar a aparecer lá no programa da Xuxa. Bom, e depois de várias participações no programa da Xuxa aí, ela começou a fazer parte dos trapalhões, fazendo a Tininha. Mais uns trapalhões. Amigos, apesar de escobar a Tininha, eu não sou palhaça, não. É, que apesar de muito precoce, ela é uma atriz aí e fez várias novelas e seriados. É, e além das novelas aí, ela participou também de dois filmes junto com o Didi, Mocó, Sorrissepe, Colestoral, Novagim, Babufumba aí. Nunca enri. Que foi um anjo trapalhão. Ai, Didi, que cara mais triste é esse, hein? E socorro, papai noel, hein? Socorro. E um noviço rebelde. Bom, mas aí ela foi meio que se afastando da TV e hoje em dia ela tá com 31 anos. Sim. É, não perdeu por completo. Porque tem pessoas que entram aqui que a gente fala nossa, não parece mais. Ela ainda parece, não parece? Mas é, e muita gente assim me reconhece e fala ah, seu sorriso não mudou nunca, sabe? A mesma coisa. E ela decidiu meio que realizar o sonho dela de viajar pelo mundo aí. É, só que foi aí que ela... se fodeu. Bom, só que foi aí quando ela tava fazendo um tour pelo mundo aí ela chegou lá no Nepal e lá meio que tava tendo aqui uma guerra interna lá no país deles lá e ela acabou ficando presa nesse país aí. Ela não pode sair do Nepal por conta de um conflito que está acontecendo ali no país. O motivo seria um conflito entre rebeldes e o governo que a impedia de sair do local. Com a ajuda da embaixada brasileira Alessandra conseguiu sair da cidade depois de pagar uma fiança de 5 mil rupias o equivalente a 314 reais. Não mandou nada não. Bom, seus ETs vou fazer meio que um bônus aqui só pra mostrar meio rapidinho aí como estão alguns atores mirins hoje em dia. Ó, porque você deve se lembrar bem daquele Danny Boy que fez sucesso num show do Daniel lá e depois ele foi pedir emprego lá no programa do Gugu. Então, só que ele saiu do programa do Gugu aí por causa de uma lei da justiça e tal e hoje em dia ele está com 25 anos e recentemente retomou a carreira de cantor dele. Ó, velho naquele vídeo que eu falei sobre as novelas lá eu mostrei a Pandora que era a minha namoradinha assim antigamente e velho vocês me encheram os comentários pra me mostrar como ela está hoje em dia. Bom, e quem fazia a Pandora aí é a atriz Julia Lomã que hoje em dia ela está com 29 anos e está assim é, agora eu entendi porque vocês pediram tanto pra me mostrar como ela está hoje em dia, né? Bom, uma outra aí que a galera que assistiu o Cruze também deve lembrar bastante é a Malu que fazia a Maluca lá e tal É, e pra quem não sabe aí ela é a Jussara Marques que deu uma engordadinha até um pouco e hoje em dia ela está com 34 anos É, só que o que muita gente não sabe é que a Jussara Marques aí ela é dubladora, cara De praxe é a fã do Dragon Ball Quando meu avô partiu com o Shinlong ele estava vestindo isto A Helga do Rei Arnold É, qual é o verdadeiro motivo? Ah, sei lá Arnoldo eu acho que eu tive pena de você e dos seus amigos burros As gêmeas Olsen Ashley e Mary Kate É, a Hayley do Mother É, ele tem bastante coisa É tanta coisa que eu não lembro mais Bom, meus retoezinhos esse vídeo aí deu um trabalho do cacete pra fazer aí, velho Então, cara já abduza o like aqui embaixo e deixa nos comentários embaixo aqui também algum outro ator menino que você se lembra aí porque se esse vídeo aqui chegar a 10 mil likes eu vou fazer uma parte 2 Então, velho já abduza o like aqui embaixo porque eu quis dizer que eu ia dar uma vida assim uma boa história, né? E até mais! E até mais!